E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um easter egg aqui do mapa Rave in the Headwoods E dessa vez galera, eu vou mostrar aqui como conseguir a conquista A Rave Não Pode Parar Essa aqui é uma conquista aí que é equiparada àquela conquista dos ursos do mapa Zombies in Spaceland, pessoal Basicamente vocês precisam encontrar aí 8 símbolos escondidos que estão dentro da cabana inicial do game E pra isso galera, vocês precisam inicialmente ligar a energia Depois que vocês ligarem a energia, vocês vão ter que conseguir um daqueles saquinhos Uma daquelas bolsas que vocês jogam aí em qualquer fogueira do mapa e muda pro modo Rave Isso aí com certeza até o round 3 vocês já vão conseguir uma, tá? Então, depois que vocês conseguirem a bolsinha e ligar a energia, vocês vão vir aqui na cabana inicial E ativar a Rave aqui pela lareira Em seguida vocês já viram pra cima e atiram nesse símbolo roxo galera Esse é o primeiro símbolo Depois vocês vão virar aqui pra direita depois da escada e já vão acertar mais um símbolo Depois vocês vão deitar aqui na mesa e abaixo da mesa vocês acertam novamente mais um símbolo Em seguida galera, à esquerda aqui ó, da minha imagem tem um balcãozinho que vocês vão ter que atirar também ali pra acertar mais um símbolo roxo Depois vocês vão cruzar a sala aqui e acima da porta aqui vocês encontram mais um símbolo roxo Depois vocês já vão cair aqui pra esquerda galera, pra cair ali no respawn mesmo E na sala aqui onde tem o Quick Revive, em cima do telhado ali vocês vão ver um símbolo também Acertem esse símbolo, vocês vão agora abrir a porta aqui da direita pra vocês pegarem a fadinha aqui ó Pega a fadinha, recarrega aí o seu modo Rave e vocês já vão entrar na casa Atrás do computador aqui pessoal, também tem aí um símbolo Acertem esse símbolo, depois vocês vão precisar ir lá pro segundo andar E na sala onde tem o Tough Love, quando vocês passarem a porta, vocês já viram à esquerda E tem um símbolo bem aqui ó, atrás dessas caixas Depois vocês vão deitar aqui ao lado ali de onde vocês pegam o motor do barco Também tem um símbolo aqui Toma cuidado pessoal, que às vezes você não acerta Então sempre que você acertar ele aparece um símbolo que garante aí que você acertou E ao lado aqui da máquina do Perk, vocês encontram aí o último símbolo que libera essa conquista pra vocês Pessoal, esse easter egg aqui é muito mais fácil do que o do urso Porque esses símbolos sempre vão estar aí no mesmo lugar Então com certeza isso facilita muito a nossa vida Então espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar ele aí pra ajudar a gente Um forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho